E vamos continuar falando da programação alusiva em comemoração ao dia do bombeiro brasileiro e ao dia dos bombeiros do Piauí Com o Major José Veloso, que é Relações Públicas do Corpo de Bombeiros Bom dia para o senhor, Major Veloso Bom dia, bom dia a todos Qual a avaliação que a corporação faz desta aproximação com a população, Major? A avaliação é positiva e tem sido, vamos dizer assim, recíproca O Corpo de Bombeiros tem sido já há mais de 10 anos avaliado como a instituição de maior credibilidade do Brasil Isso nos invaidece muito, nos deixa muito, nos torna, traz também uma responsabilidade Nós somos pagos pela sociedade e vamos dizer assim, estamos prestando um serviço de reconhecimento Por que esta iniciativa então de realizar uma exposição? O dia 2 de julho é tradicionalmente, desde Pedro II, ele trouxe no dia 2 de julho, instituiu o bombeiro provisório, 1856 E de lá para cá vem sido comemorado, inclusive baixou um decreto de ser a semana nacional dos bombeiros A semana de prevenção de incêndios Então nesse período são feitas essas comemorações a nível nacional, não só local Aqui no estado do Piauí nós fizemos uma programação, temos torneio interno de futebol de salão Nós tivemos essa, temos essa exposição que vai até o dia 7 Sábado, portanto, inicialmente na Ponte Estaiada E a partir de amanhã, até hoje será na Ponte Estaiada E a partir de amanhã será no Parque da Cidadania, na Avenida Freire Serafim Temos também vistorias que vão ser feitas nas edificações, vistorias educativas no sentido justamente de orientar as pessoas com relação à proteção contra incêndio e pânico Quem for até esta exposição vai poder conferir o que então? O material operacional do Corpo de Bombeiros Esse material, essa exposição é basicamente esse material que é utilizado pela corporação para as operações as mais diversas possíveis Desde o combate a incêndio, que foi a nossa primeira atividade Mas hoje tem a parte de salvamento, salvamento aquático, salvamento em altura Temos material de resgate, resgate veicular Então vários tipos de equipamentos que utilizamos no nosso dia a dia, nas nossas operações Qual o horário então que a exposição está aberta à população? De 18h às 22h Então segue na Ponte Estalhada até? Na Ponte Estalhada até hoje, a partir de amanhã teremos lá no Parque da Cidadania Mesmo diante de um momento de comemoração, Major, qual a avaliação que o senhor faz do Corpo de Bombeiros No tocante às dificuldades ainda enfrentadas pela corporação? O Corpo de Bombeiros, eu costumo dizer que é a sociedade Ela vai crescendo de acordo com o desenvolvimento da sociedade A necessidade vai fazendo esse desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Claro que a gente precisa dar uma melhorada, vamos dizer assim O comando, o governo tem feito esse trabalho, esse esforço No sentido da gente, investimentos para que ele venha a se desenvolver Teresina é uma cidade banhada por dois rios Aqui nós já tivemos algumas enchentes que alagaram bastante a cidade O Bombeiros está preparado para atuar nesse segmento, Major? Isso, o Corpo de Bombeiros é porque a nossa atividade, a nossa estrutura Ela é progressiva e na verdade nós compomos uma... A defesa civil do Brasil como um todo Quando a gente fala essa composição é porque nós temos tanto no período de chuva A questão da inundação, nós temos no período da seca a questão das queimadas Nós temos a questão do salvamento aquático Enfim, sempre que há uma demanda maior em qualquer tipo de atividade que é desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros A gente utiliza de ferramentas gerenciais no sentido de contratação Por exemplo, houve o ano passado a questão das queimadas Houve a contratação de até, inclusive de aeronave Chegou ao ponto, foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros, que o estado do Piauí Contratou aeronaves para combate a incêndio Além da seção que nos foi cedida a aeronave do Corpo de Bombeiros do Ceará Tivemos também a questão operacional que a gente fala Que é a questão da utilização do nosso pessoal no momento de folga Então ele é remunerado quando trabalha no momento de folga Isso permite ao estado fazer uma, vamos dizer assim Uma mobilização da estrutura quando há uma necessidade Ok então, Major Veloso, só para concluir Você pode fazer o convite para a população conhecer mais a corporação Durante essas atividades comemorativas ao aniversário do Corpo de Bombeiros Por favor, fique à vontade Estão todos convidados a participar, verificar esses nossos equipamentos E a visitar inclusive a instituição É uma instituição de portas abertas A gente convida a todos a conhecer de fato a nossa instituição Um bom dia para o senhor Bom dia Música